Eu tinha 24 horas que tinha tornado mãe e ali já veio a culpa. Hoje a amiga minha que é engravida eu falo, então, depois do parque você vai ter um sangramento grande. Exato. Aí ela ficou, que é? Fiquei em trabalho de parque, depois eu fui pra uma cesárea e era uma escolha minha. E acho que isso também fez toda a diferença. Oi, meninas! Oi! E aí, animadas? Super! Vamos contar tudo, hein? Quero saber tudo, não me escondam nada! Olá, meninas e meninos! Eu sou Tassiella Alcoléia, eu sou mãe da Alicia, que tem um ano e três meses. E eu estou muito feliz com esse convite da Sala Online pra ter um quadro aqui falando sobre maternidade, que é uma coisa que eu amo e que eu estou vivendo, né? Então, hoje é o primeiro episódio do Minha Maternidade e Minhas Regras. Vamos falar sobre vários assuntos, gravidez, puerpério, amamentação, pós-parto. E hoje nós vamos conversar com as nossas convidadas sobre gravidez e parto. Estamos aqui com Ellen Ramos, que é mais conhecida como Hellmatter. Assim, mãe do Caetano. É. Ai, meu Deus, que amor! Ele tem cinco aninhos? Cinco anos já, um adolescente. Nossa, imagina, meu Deus! Essa fase deve ser incrível! E estamos aqui com Sharon Azulay, que tem duas crianças, que é o Aaron e a Ayla, que tem diferença de 11 meses. Praticamente gêmeos. E uma menina e um menino. Casalzinho. Casalzinho. Existe um estudo feito pela Fiocruz, que diz que 55% das mulheres brasileiras não planejaram a gravidez. Gente, isso é muito, né? Assustador, porque é metade das mulheres, praticamente. A primeira foi planejada. A segunda, com certeza não. Foi próximo ali, né? Três meses? É, eu tava com um neném, muito neném, quando eu soube que eu tava grávida. É muito louco isso. Dos 11 meses de vida do Aaron, passei nove grávida com outro neném. Que Deus! Zero planejado. Zero planejado. Zero, zero, zero. Meu Deus, eu planejei, mas eu não imaginei que ia ser tão rápido. Isso também aconteceu comigo. Eu achava assim, no primeiro mês que a gente tentou, eu falava, Mike, não é miojo, não é assim, tipo, ah, tô grávida. E foi. Foi. Dez dias depois eu descobri que eu tava grávida. Nossa, meu Deus, eu fiquei muito assustada. Eu, meu Deus, é tão rápido assim, e agora? E aí, o seu canal no YouTube, ele surgiu quando? Eu fiz mais pra, muito mais como uma terapia pra mim, do que achando que isso ia se tornar um trabalho. Mas, rapidamente, eu percebi que ia se tornar um trabalho. Era um trabalho. Não nasceu somente um filho, nasceu um novo trabalho também. Exatamente. E foi incrível, porque a gente realmente se transforma, né? A gente renasce como pessoa, como ser, como tudo. Muda tudo. Logo que eu engravidei, sempre fui pequenininha, magrinha. Eu falava, nossa, eu quero um barrigão, vamos lá, por favor, quero uma barriga. Nossa, quero parecer que eu tô grávida. Era o meu sonho. E aí, no final da gravidez, foi muito complicado, porque o meu corpo já não tinha mais estrutura pra aquela barriga. Começaram a estourar, assim, milhões de estrias, tive alergia, foi uma coisa bem doida. Então, ao mesmo tempo que eu estava bem envolvida, bem feliz, eu também estava assustada. Eu, e agora? O que eu vou fazer com o meu corpo? O que está acontecendo? São muitas transformações, né? Então, como que vocês se sentiram? Isso foi uma super questão pra mim, assim. Porque eu sou até conhecida por ser gordinha superação, porque eu cheguei a pesar cento e tantos quilos. Então, eu engravidei com 40 quilos a menos e engordei 30 na gravidez. Então, eu fiquei, tipo, desesperada. E eu acho que o meu maior desespero foi na segunda gravidez, porque eu ainda não tinha perdido o peso da primeira. Então, eu falava, cara, não posso seguir esse ritmo de engordar, porque senão é um caminho sem volta. Mas eu consegui, na segunda gravidez, chegar no mesmo peso da primeira. Pra mim, foi muito parecido. Assim, eu engordei muito. Eu engordei quase 30 quilos, 27. E é complicado, porque sempre, acho que pra mulher tem essa cobrança, né? De magreza. A gente vive uma sociedade que cobra muito esse corpo padrão, né? Sim, sim. Eu acho que é muito da cabeça, né? Na primeira gestação, tipo, passou pra mim no tempo ok, assim. Mas acho que na segunda, já assim, com 4 meses, já tava de saco cheio. Deu. E aí, no final, já tava assim, tipo, com raiva do mundo. Então, foram, tipo, 18 meses grávidas, assim. Então, tipo, foi punk. Cansa. Uma vida. Cansou. É. Gestação de elefante. Mas depois dos 4 meses, eu estava plena, assim. Minha libido estava como nunca foi antes. Eu, 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 depende, eu conheço, tem amigas minhas que engravidaram, eu falava, olha, sua libido vai ficar maravilhosa. Aí, eu encontrava com elas no chá de bebê já de 7 meses. Ela falou, ó, você mentiu pra mim, ok? Eu não quero que meu marido encoste, então eu vou matar ele. Então, acho que isso é muito relativo. É, sim. É, eu tive uma libido forte, mas eu tava solteira, né? Então, eu ria. Fava, ah, que legal. Legal, legal. Aí, tinha uns sonhos, assim, eróticos, tal. Bacana. Bacana. E aí, depois de ter o CAE, aí eu dei uma quietada, assim. Acho que foi, tem a ver com a amamentação, né? Sim. A citocina, eu tava tranquila, assim. Ainda bem, né? Porque tava ali um grande período. Enfim, aí depois voltei à minha vida normal. É, o meu, durante a gestação, estava lindo, maravilhoso. Nossa, eu amei meu marido, acho que como eu nunca amei antes. Eu não podia perder de vista. Era um amor, um amor. Ele chegava em casa, parecia que eu tava há anos. Você encontrava, meu amor, né? E aí, quando a Alicia nasceu, quando ele chegou perto, eu já olhei e pensei, nossa, tá bem próximo, né? Tá, tipo, super. Você sentiu alguma coisa, assim, logo que nasceu? A Ayla tá aí pra provar que não, né? Então, só. Não, o Michel já saiu dentro da maternidade mesmo da Ayla, já fazia piada. Contei, não, Michel tá grave. Claro, cara, as pessoas estão com pena de mim. O neném nasceu, você olhou e falou, sou mãe. Só você olhou o positivo e falou, olha isso, sou mãe, nossa. Não, eu acho que olhar o positivo é zero ser mãe. É só dar o eita. É um pânico, né? Não, eu não vou nem se lembrar, porque eu acho que pra vocês foram, eita, pra mim foi tipo, ah, meu Deus. Mas ao mesmo tempo foi muito rápido, que eu falei, ah, tipo, vou ter esse filho, ótimo, beleza. É porque é tudo meio que, é uma ilusão, né? Não tá ali, você tem algo aqui dentro, mas você não sabe como que vai se transformar, como vão ser seus dias, o que você vai sentir, porque o amor também, você acha que ama, mas aí quando você olha aquele serzinho, você fala, nossa, isso é amor. Aí ele vai desenvolvendo e crescendo, assim, nossa, mas eu amo muito mais. Aí eu, meu Deus, é um amor muito louco. Na primeira gravidez, eu com certeza, assim, não veio assim com teste de gravidez. Tipo, ah, nasceu, sinto grávida, nasceu mamãe hoje. Não, nem com os exames, eu acho que, nem quando eu nascer, eu acho que assim, pelo menos pra mim, tipo, ah, nasceu e já, óbvio que já é meu centro de responsabilidade, da coisa mais importante da minha vida. Mas eu descubro a cada dia um amor que nasce, um amor que se transforma, cada interação, é, pelo menos pra mim, funcionou assim, eu acho que, aconteceu um episódio que foi bem marcante pra mim, acho que eu nunca nem falei isso pra amigos próximos, mas acho que a gente tá num bate-papo tão, tipo, honesto, assim, que dá vontade de falar. O Aron caiu do meu colo na maternidade, assim, eu dormi tentando amamentar e ele caiu da cama no chão. É super comum. Super comum. Você vai cansar, você já estou. E assim, eu tinha 24 horas que tinha me tornado mãe e ali já veio a culpa, assim, tipo, que tipo de mãe que eu vou ser, que eu sou do tipo que deixa a criança cair, sabe? E aí ele teve que ir pra UTI, porque tinha que ver se teve sangramento, fazer tomografia, ó, fez a tomografia muito cedo, tem que fazer de novo. E são, sei lá, foram dois dias na UTI, que foi assim, a pior coisa da minha vida. E ali eu vi, cara, tipo assim, não é, o game é sério, assim, tipo, não é, ai, foto de barriga no espelho, não, tipo... É outra coisa, né? É, é real. Isso que eu acho legal, você poder compartilhar, falar com outras mães, de tipo, gente, tá tudo bem, todo mundo passa por isso, né? A maternidade, ela não é perfeita nunca, né? Inclusive, agora nós vamos o quê? Entrar para um jogo, dar uma relaxada, entendeu? Fazer uma coisa mais leve. Preparadas? Bora? Preparadas. Preparadas. Sim. Vamos agora pro quiz, como que ele vai funcionar, gente? Quando for algo que a gente achar que é verdade, cadê a plaquinha, meninas? O bebê sorrindo, verdade, tranquilo, pleno. Quando for algo que a gente achar que é mentira, olha, coitado o bebê, já tá desmaiado, bebê, mentira, mentira. Mas assim, é algo que é da nossa opinião, que você achar. Porque dentro do envelope, atrás tem a perguntinha, e dentro do envelope vai estar se realmente é um mito ou verdade. Então, vamos ver se a gente vai acertar. Grávida não pode tomar café. Ai, gente. Ai, não sei. Eu tomei, estou. Eu tomei. Vou ficar assim, me amei. Mito. Ufa. É mito. A grávida pode tomar café. Mas com parcimônia. Tudo porque a bebida rouba cálcio dos osso. E quando não se adquire cálcio adequadamente durante a gestação, há o maior risco de a mulher desenvolver osteoporose no futuro. Também não sabia. Isso também não sabia. Se a barriga estiver pontuda, é menino. E arredondada, é menino. Ai, sério? Não sabia disso. Eu nem sei como foi minha barriga. Eu não tinha diferença de uma barriga pra outra, eu acho. Ah, é? Eu coloquei aqui. Essa, cara, é mito. Minha barriga era grande mesmo. Mito. Não existe nenhuma influência do sexo do bebê no formato da barriga. Ainda bem que eu nem olhei. A barriga da mãe cresce conforme a anatomia genética da gestante, sem nenhuma influência do sexo do feto. Gente, então, se alguém parar você na rua e falar, é menino, porque ela tá sem... Relaxa. Ela não sabe do que você tá falando. Grávida sente mais calor. Ah, verdade. Verdade. Verdade? Ai, gente. Eu coloquei verdade, eu só tô meio perdida com a minha placa. Ai, eu ficava com calor. Sério? Credo. Verdade, meninas. Vocês estão certíssimas. Devido à aceleração do metabolismo, por conta da gestação, as grávidas tendem a suar mais e a sentir mais calor. Comer chocolate antes do ultrassom faz o bebê se movimentar mais. Verdade super. É verdade. Não, cara, eu não quero mais a minha placa, eu tô muito confusa com a minha placa, porque é verdade. Eu sempre comia. Vocês comiam? Eu comia, eu comia. Eu achava o máximo que podia comer. Verdade! Um doce como uma barrinha de chocolate meia hora antes do exame faz com que o bebê se movimente mais, já que ele se mexe quando há um aumento de glicose na placenta. Sexo induz o trabalho de parto. Ai, gente, eu vou colocar como... Eu acho que é verdade. Verdade. Eu não sei, mas me fala a outra metade. Isso. Mito. Olha eu, na hora também. Ah, eu tinha que colocar no mico. Mentira. Aquela que fica assim, ó. Roubando, né? Na dúvida, na dúvida. Estamos falando de mulheres loucas para pôr fim no desconforto das últimas semanas de gravidez. Há uma razão para acreditar que sexo nesse período pode ajudar a desencadear o trabalho de parto. O sêmen contém substâncias que favorecem a dilatação do colo do útero. Mas, na prática, não é tão fácil. Nunca se provou a eficiência desse método de autoindução do parto. Aliás, nenhum dos métodos populares. Pimenta, chás ou mesmo acupuntura. Parece funcionar de fato. Mas, no desespero, siga em frente. Mal não vai fazer. A gravidez facilita o orgasmo. Ai, não sei. Não sei. Não sei também. Vou pôr verdade. Vou pôr verdade, tá? Eu não sei. Não sei. Verdade. 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 Vou até mudar. Gente. Porque se você falar que tá com a libido aí, eu falei, deve ser, né? Ao libido alto, o orgasmo. Tá. Fazer sexo pode ser toda uma nova experiência na gestação. Isso porque, durante a gravidez, a lubrificação da vagina aumenta. Assim como o volume de sangue do organismo. E isso deixa o corpo mais sensível à excitação. Ou seja, é mesmo mais fácil atingir o orgasmo quando se tá grávida. Achei legal. E eles podem ser até mais intensos do que fora desse período. O bebê não saberá de nada que se passa. E ainda poderá se beneficiar com isso. É que o aumento da vascularização e a liberação de endorfinas também são possivelmente prazerosos para o feto. Tomar cerveja preta melhora a produção de leite. Gente, não sei. Eu ouvi muito isso. Sério? Eu não tive leite. Mas vou tratar como mito porque eu continuei sem leite, então... É, eu acho que é mito também. Porque eu acho que, na verdade, não é que aumenta. Porque quando você toma cerveja, você relaxa. Pode ser. E aí, quando você relaxa, melhora, né? A produção de leite. Mito. Não há nenhum estudo científico que comprove a relação entre o alimento consumido e o aumento da produção do leite. O que pode acontecer é o sabor do leite sofrer alteração de acordo com a alimentação da mãe. Tá? Eu amei, gente. Porque tem várias coisas, né? Às vezes as pessoas falam, mas a gente não vai a fundo. Peraí, deixa eu dar um Google aqui pra ver se é mito ou verdade. Deixa eu descobrir. A gente só ouve, até porque a gente ouve tanto, né? Ouve de um lado e solta pelo outro. Me contem o que vocês já sabiam ou o que vocês sabem. Fala aqui nos comentários. Tipo, gente, ó. Isso, isso, isso e isso. É verdade. Ou isso é mito. Não se preocupem com isso. Porque a gente ouve cada coisa absurda, assim. De umas coisas que ouviu. Caraca, será? E agora? Não posso mais fazer isso, sabe? Porque daqui a pouco você vai entrando numa bolha que grávida não pode nem respirar, né? Grávida tem que ficar... Assim, não se mexa, querida. Porque tudo vai pro bebê. E agora nós vamos falar sobre partos. E quem vai começar contando sua experiência é a Denise, que é uma das embaixadoras do Salon Line, que teve uma menininha linda faz poucos meses. E ela vai contar um pouquinho da experiência dela. E aí a gente também conta um pouquinho da nossa, né? Antes de engravidar, a coisa que tava muito clara pra mim era ter um parto natural, um parto anormal. E aí eu fui. O médico, o meu obstetra, sabia dessa minha intenção. E a gente foi levando a gravidez normal, semana a semana. Até que chegou a 38ª semana. E aí ele me olhou e ele falou, você tá muito enxada. Sua barriga tá muito grande. Isso na porta. E ele falou assim, a gente vai fazer... Eu vou me examinar. Tem duas hipóteses. Uma, a neném tá muito grande. Duas, você tá com o líquido amniótico aumentado. E se for constatado que você está com ele aumentado, a gente precisa fazer uma cesárea. E a médica sabia da minha vontade. Ela chegou na porta do quarto e falou o seguinte, se depender de mim, você vai ter um parto normal. Aí ela chegou em mim e falou o seguinte, olha, você não tem nenhum dedo, nenhum centímetro de dilatação. Então a gente vai ter que fazer um parto de cesárea. Contrariada mesmo assim. E eu falei, ok, ok. O meu desejo não pode ser maior que o entendimento do médico, né? No resumo, fomos pra sala, teve que fazer o parto de cesárea. Laurinha nasceu. No momento que ela tava tirando a Laurinha, o Eto não conseguiu cortar o cordão umbilical, porque ela tava com duas circulares no pescoço. E aí na hora que ela pegou a Laurinha assim, ela olhou pra mim e falou assim, olha, realmente, ela não ia nascer de parto normal. Conseguimos ganhar a Laurinha com a melhor equipe médica possível. Não do jeito que a mamãe gostaria, mas do jeito que deve, que teve que ser. Eu me identifico muito com a história da Denise, porque eu também passei por isso, eu fiquei em trabalho de parto, e depois eu fui pra uma cesárea. E era uma escolha minha. E acho que isso também fez toda a diferença, como eu lidei depois. E aí chegou um momento que eu falei, não, isso não é mais sobre mim, não é mais sobre a minha experiência, é a nossa. Eu acho que o objetivo final foi alcançado. Foi a Alicia nascer com saúde e bem. E é isso. E é isso, não importa. Exatamente. Eu acho que durante boa parte da minha gestação, eu falei assim, ah, quero parto normal, mas acho que eu fui, tipo assim, como se eu tivesse que querer parto normal. Porque, ah, você é uma mulher grande, você é uma mulher forte, você vai conseguir. Então eu falei, quero, quero, quero. Eu falei assim, quero? Não sei se eu quero ou não. Pelo menos eu sou muito planejada, assim. Eu quero a maternidade bonitinha, chamar as pessoas. E aí eu concluí sozinha que eu não queria. Eu falei, não, eu quero uma cesariana, assim. Por que eu tenho que querer parto normal? Acho que tá na moda querer parto normal. Sei lá, me senti pressionada a ter que querer parto normal. Eu tenho uma família de muitas mulheres. Aí minhas tias, todas, a maioria, foi uma chuva de cesárea, tudo. E quando eu engravidei, a primeira coisa que elas falaram, ah, você vai no obstetra da família, né? Obstetra antigo, velho. Falei, gente, mas se ele fez parto da minha... Nossa senhora, quantos anos tem esse homem, né? Misericórdia, será que ele vai me enxergar? Fiquei assim, zoando, mas... Falei, o que eu queria dizer com isso? Era do tipo, eu não sei se eu quero seguir, eu quero ter a minha escolha, eu não sei qual é a minha ainda. E aí eu me afundei, assim, em livros, né? Falei, ah, eu não quero palpite, era palpite daqui, palpite lá. Falei, não, eu quero... Aí eu me afundei muito em livro, muito em embasamento científico, que eu sou, acho que eu sou nerd, eu gosto de saber o que a ciência fala sobre. E a primeira coisa que eu entendi é que eu realmente queria um parto com respeito, independente de como fosse. E aí no final eu falei, não, eu vou tentar o parto normal, e se eu não conseguir, eu queria pelo menos entrar em trabalho de parto. Eu tinha isso, mas também tem isso, né? Eu falei, ah, eu cheguei nas 40 semanas, quase 40, eu falava, ah, eu quero entrar em trabalho de parto, mas também já não sei. Tudo vai caindo, né? Tudo que você vai construindo vai caindo, assim. Ah, não, vou esperar entrar em trabalho de parto. Aí você chega em 39 semanas e meia, você fala... E ainda tem a pressão. Não, se eu for no médico e meu filho não estiver bem, eu não vou esperar. Tipo, não tem como esperar. Não é sobre isso. E aí rolou. Aconteceu. Foi massa, foi legal. Mas foi porque realmente eu tive uma médica muito legal, um amparo muito legal, e porque eu respeitei a minha natureza e a natureza do meu filho. Eu acho que a gente, nós mulheres somos meio mutantes, assim. Se a minha vida me deu duas cesarianas com dois filhos pra carregar, meu corpo se adaptou àquilo, assim. A cesariana e o pós-parto com dois, assim, eu ignorei, assim. Não se tratava da Sharon no pós-operatório, se tratava em dar amor e atenção aos dois, assim. Diferente do que as pessoas pensam no parto normal, não é essa história no dia seguinte você está bem. Mentira, né? Saiu um bebê pela sua vagina. Então, né? Vamos devagar? E você tem aquele sangramento no pós-parto, que muita gente não sabe. Um monte de amiga minha que é engravida, eu falo, então, depois do parto você vai ter um sangramento grande. Exato. Aí ela se ficou, que? Como assim? Eu falo, é... É tipo, o sangramento. Então, assim, teve sangramento, assim, que durou, que pra mim durou uns 10 dias. Então, todos aqueles primeiros 10 dias é meio que uma loucura. Só que ao mesmo tempo, você está lá, levando a criança pra vacinar. Eu tive problema na amamentação e ele nasceu muito grande, então perdeu peso muito rápido, indo com o menino pro banco de leite todo dia. Então, sei lá, você não tem tempo nem de pensar nisso. E vocês, teriam feito algo diferente nisso tudo, assim? Cara, eu não me arrependo de nada, não. Acho que eu me respeitei muito, respeitei sempre o meu marido. Escolheu educar juntos, acho que, assim, ah, quero dar alimentação orgânica, quero fazer dessa forma, de outra. a gente faz da nossa forma, ah, não dar brócolis, que, assim, cara, não tem essa com a gente. Acho que, assim, nossos filhos, nossas regras, errando ou acertando, a gente está também se descobrindo como pai e mãe, como família, como essa grande família que a gente se tornou em tão pouco tempo. Então, não vem um manual, acho que da nossa forma a gente tem feito estar tudo sob controle. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque tem toda a mudança, da pessoa que você era, para você se tornar mãe e tudo mais. Então, quando você se respeita, aceita todas as suas novas escolhas, isso faz toda a diferença. Assim, no final da linha, quando a gente bota a cabeça no travesseiro, o melhor é para eles. É vivendo e aprendendo, mas é exatamente isso mesmo. Eu posso falar assim, ah, que eu me arrependo de algumas coisas, arrependo, mas aí eu fico viajando, porque eu sou roteirista, falar, mas se eu tivesse voltado no passado e feito dessa forma, o que essa ação que eu teria modificado, teria modificado no futuro e que não seria do jeito como é hoje. Então, assim, tudo o que eu fiz, tem coisa que eu me arrependo, tem coisa, mas culminaram no que é hoje, no que acontece hoje e que eu estou bem feliz e que é muito bom e que é a vida que o Caetê tem, a vida que nós dois temos. Então, é tipo, é o que tinha que ser. Agora, nós vamos para um confessionário. Sim, gente, eu quero que vocês abram o coração e nos contem queimei a língua como? Tenho certeza que antes do neném nascer, vocês falaram, isso, isso eu não vou fazer, meu filho, eu falei demais, eu queimei minha língua, eu perdi minha língua nisso já. Então, estão preparadas? Vamos para o confessionário, meninas? Eu queimei a língua com chupeta, falava que não ia dar chupeta para o meu filho e ele está o maior chupeteiro da história. Queimei a língua com pão, também falava que não ia dar pão para o meu filho, só sem glúten. caída por terra, ele está tarado num pão, não pode ver ninguém comendo um pão em volta dele que ele já quer pegar o pão dos outros. Eita, caramba. Estou vendo, esses banquinhos aqui. Eu era essa pessoa que olhava uma criança dando piti e falava, hum, é porque a mãe não põe nisso e tal. até a sua criança dar um piti, né, meu anjo? Aí você entende que não é sobre a mãe, é sobre as forças da natureza, sobre alguma coisa que entra ali e põe aquela criança para exorcizar, para você trabalhar seus carmas, porque é algo totalmente fora do controle, tem muito mais a ver com sono e fome do que a criança ter uma boa educação ou não. Não é nada a ver sobre educação, é sobre aquela criança crescendo, se desenvolvendo. Aí queimei minha língua, porque eu era daquela que olhava torto no mercado, no avião, total. Me sinto quase calma, mãe, tá tudo bem? Tá. Eu queimei a língua, gente, com tanta coisa que eu poderia estar assim, sem língua já nesse momento, ser bem sincera com vocês. Mas com certeza eu sempre falei, imagina dormir no mesmo quarto, jamais, na cama nunca, né? Se no quarto já era uma coisa que eu não pensava, minha filha dormindo, quem dirá na cama? Então filha minha vai pro quarto, nasceu da maternidade, quartinho dela, tudo tranquilo, hein? E seguimos aqui com uma filha no meio, não é nem na caminha dela, do lado, nem na lateral, não é no meio, entendeu? E aí eu fico tipo, nossa, querida, e birra também, né? Eu sempre falei, não, filha minha não vai fazer birra, o Fer, que meu marido falava, imagina, não, não, criança, criança não dá. E é exatamente o que a Hel falou, é uma coisa que foge do nosso controle. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, já se inscrevam no canal do Salon Line, sigam as meninas nas redes sociais, comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram, o que vocês se identificaram, foi demais, amei meninas, obrigada mesmo. Um beijo galera, e eu espero vocês num próximo vídeo. Beijo! Salon Line Amém!